Queridos amigos do Guilherme, queridos amigos da Lídia, que vieram de longe e de perto para estar aqui nesta noite para celebrar a beleza desse Deus que nos criou, desse Deus que nos fez para ser feliz. A Lídia está com você. A Lídia está começando a tremer agora. A Lídia não tinha nada a tremer. Eu estou tranquila. A Lídia está com você. A Lídia está com você. A Lídia está com você. Quero então nesta noite convidar o casal Lídia e Guilherme para olhar para trás. E nessa alegria, desse gesto bonito de Lídia e Guilherme olhar para trás, são eles quem acolhe vocês. Quando eu pedi que vocês olhassem para trás, vocês repararam e contemplaram rostos de pessoas que fizeram questão de estar aqui nesta noite. Amigos, 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 que vocês não poderiam deixar de faltar, mas existe um maior convidado que vocês nunca, Guilherme e Lídia, vocês podem deixar faltar na casa de vocês. Nunca deixe Deus faltar no lar de vocês. Pode ser a casa mais simples que vocês irão construir, mas Deus precisa estar presente. Música... 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 Quero muito dizer para vocês dois, sejam muito, muito felizes, que Deus abençoe o caminho de vocês. Seja em Raposos, seja no Brasil, seja em Moçambique. Em qualquer lugar que vocês dois possam construir o amor de vocês. Não existe fonteira, não existe lugar quando nós acreditamos no amor, no sonho, na esperança de duas pessoas que acreditam. A saudade de mãe, de pai, de família, de pessoas ficam, mas o mais bonito é que quem ama, quem acredita, faz o amor acontecer. Música... 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 Música...